Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo The Mountain Blade aqui no canal. Pessoal, hoje a gente vai começar agora, mandando o emissário para o reino de Macávia. Cadê? Torleão, Otto, Agatroprax. E eu gostaria de entrar numa trégua. Faso vai fazer a coiseira. Beleza, então tá tudo certo. That's it for now. Só confirmando, você tem dinheiro? Não. Então, presente aí, ó. Já tô com mais honra e cara, já tô quase 100 de relação com ela. Que beleza, quanto que é ela, tá? 13 mil e pouco. Beleza. Pris-Harm-Marshall, acho que não tem nada pra fazer agora. Spymaster, deixa eu ver, alguém novo aqui? Graf-Volkhart, de Hearth-Desdrakken. É, posso até ver se eu encontro ele no campo, porque o Fasus vai estar ocupado no momento. Então, vamos procurar esse cara aí. Tem minhas tropeiras. Tem, que é isso aqui? Row Knight Charming. Acho que é um exército aleatório que surgiu ali. Tem uns Macavianos aqui perto também, acho que seria interessante eu bater um pouco neles. Tá, estou atacando Turlin. Porque assim já convence um pouco mais, né, pros Macavianos aceitarem a paz, até porque eles estão meio que, né, ferrados. 19k, peraí. Fazer o Up. Sword Sisters. Pyrego pra todo mundo. Master Archer pra todo mundo. E acho que tá tudo certo. Mais um campeão. Mais uma heroína. Certo. Olá. Lord Secfred. Death Temporary. Né. Né. Suriname ou morre. Vamos só dar um pau nesse cara mesmo. Cadê boinha? Cadê as Arkyra chegando? Logo, logo. Começa a zoeira. Putz, elas estão muito perto. Sai, 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 sai. Fica por aí mesmo. Calma, fião. Calma, fião. Vocês ficam aí. Vocês ficam ali. É, eu acho que vai dar treta mesmo. Já deixa ainda, então. Vai, seus doidos. Perdes noides. Perdes mínimas. Você, meu prisioneiro, agora. Perisnoides. Esquire Manage Arms. Os caras aqui vão virar uns coisinhos. Inclusive, tira um aí. Tira uma dessas. Porque daqui a pouco o Fasno vem pro Ezra de volta e ele vai falar, oh, não tenho lugar. E aí fica aquela desgraceira. Então, voltando a caça, a gente sarva o Turlin. Ordem do King, Torliarque, Duque e Granaios da Torânea foi... Espera aí. Graianos. Não era um Lorde que estava com... Um chance de vir pro meu reino? Arquiduque e Graianos. Ah, ele é Bad Tempered. Não tem nada a ver. Bom, dane-se ele, então. Ah, caravana Macaviana? Olá. Ah, dinheiro... Isso, pode passar. 4 mil de grátis. Mais um pouco de grana. 18 mil, só que, né? Não na minha mão. Vou ter que ir lá buscar. Inclusive, o Iceberg tá com 50k ali pra buscar. Ô, Lorde doidão. Chega aí, Lorde doidão. Aê! Soltei, ele gostou. Você vem pra minha causa? Não. Ah, privado. O que você acha da Gartokrax? Também gosta do cara, né? Então, surrender or die. Posso até ordenar o ataque. Morreram alguns. Tá liberado de novo. Certo? O que ele tem aqui de bom? Feliz no Warrior. Não é horrível, não. Nossa, caiu uma espada. E não é uma espada ruim, não. 48 de dano. Muito boa. Pera que ela tava enferrujada. Se ela tivesse em um bom estado, seria uma espada nada, nada mal mesmo. Eu não tinha um mercenário aqui perto? Bom, meu irmão, encontrei você. Voltei da missão pra Maccabra. Em geral, a Gartokrax tá em guerra com muitas frontes. E ele quer fazer paz. Paz. Pera aí, ele tentou. Ele quer fazer paz. Mas eu tentei convencer ele. Tá. Ele quer fazer a paz. Estranho, né? Mas tudo bem. Farewell, ok. Estamos em paz agora. Ganhei mais direito de reinar por causa disso. E como que eu tô de direito de reinar? Controversa 27. Reputação nenhum. Grana 19k. Aqui, ó. Right to Rule tá 42. Talvez isso esteja atrapalhando pra mim conseguir chamar os caras pro reino. Isso aqui é... Eu ganho na base de mandar emissários e fazendo paz agora. Honra tá no 76. Legalzinho. E tenho vários amigos aqui, né? Inimigos nenhum. E eu não estou lendo nenhum level. Tem uns castelos que eu poderia dar pra os lords meus. É você, Lorde Ralf. Eu posso tentar. Novamente. Ver se eu consigo pegar algum... Lorde aí oferecendo castelo agora que eu tô em paz. Talvez ele esteja mais disposto a aceitar. Espero eu que sim. Lorde Gilberlain. Cunning. Não. Não. Valeu, mas... Lorde com essa personalidade aí eu não tô afim, não. Prefiro ficar com os meus Lorde fraquinho do que ficar com esse cara aí. Então, meu amigo. Segundo o Spymaster... Tem alguns aí que eu poderia tentar chamar. Elinthor, Toran, Toran, Toran... Nossa, Toran tem vários. Por exemplo, esse Field Marshal Asus. Tava ali na lista. Então, vamos lá tentar ele. Eu gostaria de... Eu gostaria de... Ele tem 34 de relações comigo. Ele é considerado amigo. Então, ele nem é do meu reino, mas eu posso oferecer 10k pra ele repor as tropas. Nisso eu ganho uma bolada. Será que ele viria agora pra causa? Não, né? Ahn... Ahn... Privado. Alguma coisa? O que você acha do... Crex? Gosta muito do reino. O problema de Maccabre é que todos os Lordes... Eu acho que todos os Lordes bons, na verdade, do jogo gostam muito do próprio Lorde. Ahn... Voltou da persuasão. Ele não quer juntar. Se você, politicamente... Ele tá no melhor onde ele tá. E militarmente ele se sentiria mais feliz comigo. Welcome back. Fazer o quê? Agora, fica na dúvida, né? O que que é esse politicamente? O que que ele tá chamando de politicamente? Será que é o meu direito de reinar que é muito baixo? Pode ser? Pode ser que seja isso. Ahn... Desertores. Pior que eu saí com uma boa relação do Império Hakun. Porque eu servi 40 dias no começo da série o... O Império, cara. Deixa eu ver. O DIN tá finalmente aqui de boa. Acho que ele vai começar a fazer uma zoeira. Deixa eu ver. 20 e pouco. Quanto que tem ali? Ah, ele tá ganhando facinho. Deixar, então, ele brincando aí com os... Os coiseira. Eu vi um exército grande aqui. O que que era aquilo? Isso. Vai pegando os prisioneiros aí e ganhando XP. Corriri. Filicanos das montanhas. Acharam o escolhido. Se não me engano, o exército... Opa! Blood Shamans. Bacal. Opa! São gigantes. São gigantes. São 100 gigantes. São bastante. Ahn... Tá. Esse... Eu não sei se é esse escolhido aí que apareceu na mensagem do Zilica. Mas eu sei que eles têm um spawn único. Que fica aí vagando e espalhando caos. E ele tem uma das melhores espadas do jogo aí. Principalmente de... Acho que das espadas... Eu não lembro se é de uma ou duas mãos. Eu acho que é de uma e duas mãos. Se for... Talvez seja a melhor arma que eu poderia pegar pra mim mesmo. Tô pensando seriamente em ir lá buscar. Falando nisso... Deixa eu vender aqui as tranqueiras. Eu tô com esses livros aqui que dão um bônus fixo. Tá. Seguinte. Vamos ver se eu posso mandar um emissário pra algum reino. Pra subir relações. Então eu vou despachar um emissário. Para o Reich deusdraken que é meu vizinho. E... Eu quero mandar um presente. Passá-lo. E dar uma boa vontade. O que eu poderia te mandar de presente? Seis mil aurus. Aurums. Ou dar uma terra. Hum... Never mind. Emissário pra Reich. E... Vamos tentar fazer boa vontade apenas. Vamos mandar o Fasmo. Pra ver se eles conseguem. Se eu conseguir mandar... Uma mensagem de boa vontade. E ele responder com boa vontade também. Eu ganho o direito de reinar. Quem sabe assim eu não consigo trazer os lords pra cá. Vou aproveitar também, pessoal. Que a gente tá com... Um momento de paz. Eu vou passar aqui. Eu enfreizei. Se eu não me engano, eu tinha. Mas tem as minhas. Opa. Rosenberg. Subiu a prosperidade. Parabéns. Se eu não me engano, eu tinha algumas coisas aqui. Moonlanders. 32k. Boa. 40 acres de terra são meus. E aí. Beleza. Quem que tá aqui? Lorde... O Lorde. E aí? Inscrelação. Você viria pra minha causa? Não. Você gosta do Arno do Agathor Crax, né? Infelizmente. Eu não tenho o que fazer, cara. Mas na hora, a gente acha alguém aí que não gosta mais tanto do rei. Principalmente se Maccabre continuar perdendo terras. Olha quanto bandido, velho. Mano do céu. O que que é isso? Nyssaian Raiders... Não sei o que. 300. Cara, vou ter que limpar esse negócio aqui. Tá foda esse treco aí. Hmm. Seguinte. Aqui ainda tem... 30 mil, né? Acabei de pegar 20. Ainda tem mais uma grana. Deixa eu dar uma olhada. Xiii. Um estábulo. Recrutos e treinamentos. Novos recrutas. Vai pra... Putz, o Hakon acho que nem existe. Eu quero... Pega uns Elintorianos. Pega novos também em Gildarim. Novos soldados de... Maccabre? Bom, eles têm uns crossboletas decentes. Novos soldados de Suth. Beleza. Então, você recruta aí. Patrulhas. Tem uma patrulha pra pegar. Eu quero uma grande. Pra ficar aqui em Reichberg. Beleza. Thank you. Beleza. Vai Marshall. Podia pegar mercenários. Hmm. Podia deixar os mercenários ali, né? Mas... Não, deixa quieto. Não vou fazer isso aí, não. Aqui vai ser caro. Vai ser meio aqui à toa. O que eu vou fazer é caçar esses bichos. Pelo menos esse exército grande aqui. Tá bem perigoso. Olha isso, cara. Eu acho que ele tá até dando spawn. Em outros. Vou deixar ficar de dia. Senão ninguém enxerga nada, né? Late night. O que é isso aqui? Reichberg patrol. Opa, a patrulha veio junto, rapaz. Então vamos lá, né? Fazer o quê? Tem que ajudar os caras. Senão vai morrer todo mundo. Tem que ajudar. Os inimigos muito provavelmente vão vir pra cima aqui de qualquer jeito. Seguinte. Fantaria já vai pra cima. Tô nem aí. Tá, os inimigos estão vindo ali, né? Vou deixar os arqueiros pra aqui lado. Então a lariarqueira tenta ir pro outro lado. Vai, Fantária, eu uso. Atenção! Arqueiro Seguinte! Cavalo! Vaza! Como é bom! Lutar contra esses pés rapados! Olha que beleza! Que delícia! O que mais que eu tenho que tomar cuidado é um projétil ambulante na cabeça. Fora isso... Tudo susto! Aaaaaah! Conseguimos! Conseguimos! O que eu perdi? Acho que nem perdi nada. Aaaaaah! 7 mortos. Os aliados perderam também 7. Não foi muita coisa. Subiu a relação com o próprio reino, mas... Freelancer Knight? Tá, vai! Ai, quase! Acho que é um anão. Mano... Camp Defender. Nome, não é? Esse é o que eu perdi. Um anão. É o que eu perdi. Nome, não é? Não é? Não é? Vem cá, pessoal. Ransom. Vende essas carinhas. Place. Opa. Livra já. Tranqueiras. E ao mesmo tempo compra... Então, isso aqui... Tá certo, né? Ah, compra mais umas comidas. Ah, compra mais umas comidas. Bebida dessa vez, infelizmente, não vai ter, mas tudo bem. Fausto, você encontrou da restauradora da missão. Tenho direito de reinar. Aí, beleza. Então, ele me chamou de Lorde de Arendal, o que implica reconhecimento de que eu sou um soberano independente ou monarca. Bem-vindo, meu amigo. Tá, agora... Report. Right Rules 52. Tô subindo lentamente, mas tá subindo. Poderia voltar pra mandar o Fazio fazer alguma outra coisa. Ou desse. Eu tava querendo ver se eu encontro lá a Wife Wellfica. Mas eu tô quase, pessoal. Tô quase indo pra qualquer uma. Inclusive, isso aqui tá rolando banquista. Acho que tá. Tem torneio. Baronesa, não sei o quê. Não, não quer nada. Então, pessoal. Eu tô quase casando com uma personagem qualquer, porque... Bom... Os elfos quase que foram pro saco. E os torneios deles são um saco de conseguir lidar, né? Esse cara aqui, ó. Tá pedindo pra ele fazer a missão, mas... Eu acho que não vai sair tão cedo. Arms Merchant. Tá. Honeylanders. Eu achei que tinha terra aqui, cara. Não tinha. Então agora vai ter. Vou embora uma bela grana, mas... Deixa gerando mais grana. Acho que Merchant. Tem um pouco de terras, né? Ahn... Um grupo de mercenários me aproximou querendo... Tá. Entra aí no exército. Quanto que subiu? Não tô vendo esses mercenários, não. Não. Será que era, tipo, esses caras aqui? Estranho. Bom... Fuzzle, Fuzzle, Fuzzle. Passar em Merchant Hole. E aí a gente vai... Subir. Deixa eu também se encontrar aqui no caminho. Um spawn de Lycafalk que... Diz que tinha aparecido. Pelo jeito, acho que não vai aparecer, não. Não. Tá, vamo lá. Merchant Hole. Beleza. 12k. Uma bela grana. E vamo de volta pra Arendal. Mandar o Fuzzle... Sei lá, fazer um... Um... Uma relação monarca, blá blá blá. Descer um pouco mais a grana. Fazer o quê? Aqui é minha caravana. Wolf Knights. Tem que tomar cuidado também. Eles podem estar atacando a caravana. Como é que estão os lords daqui? Recrutador. Indo para Turlin. Ah, agora que eu vi. Tem Nissan Raider. Oh, oh, oh. Deixa o meu recrutador aí. Turinhos básicos na jaca deles. Master Art. Parece que estamos fazendo uma certa festa lá embaixo. Que é bom, que é bom. Vamos lá, vira-gos. Cara, que mira linda que eu tô, né? Ainda leva um tiro antes de eu chegar Recuada básica Deixa as arqueiras aí cuidarem Porque tem um trilhão delas E deixa os caras virem em direção a mim Olha que beleza Até teve algumas perdas infelizmente 14 Mas eles também tem uma galera aqui bem grande Sunrise Rider Puts cara, 9 desses, que bom Ele em Toron Archer Eu acho que ele pode virar Aí é o Sentinel Ah, o cara aqui parece melhor Hum, pega aí 38, ah, os Riders Esses aqui vão virar aquele Sunrise Polininho, chega aí Ah, vira aí pra minha causa Nem a pau, né? Tudo bem Vou continuar então subindo meu direito de reinar Aproveitando que eu tô em paz Então, chega aí Quem é você? Lord Heroldis Você é Cunning Não cara, valeu Mas eu não tô interessado Se o dia que aparecer um cara aí Que tem uma personalidade séria Eu tô aí, mas Até lá Não, não Tô de boa Tem apenas 5k Tô pensando seriamente E dar as terras Deixa eu ver uma coisa E Oridcastle Ela se apoia Pensando seriamente E dar essas terras logo Pra Lordes Meus Hum Ah Thief E Oridcastle Ó, Rokal Tudo mais Tá, vou mandar o Emissário Para quem? Rainha de Ellingtor Fazer um Tratado de não agressão Presente Fazer uma boa vontade Eu acho que eu tenho uma relação boa com ela Mandar o Fazlo lá Eu acho que ela vai me reconhecer como monarca Depois eu tento talvez fazer Um tratado de não agressão Alguma coisa E talvez seja esse o negócio político Que tá impedindo também os Lordes de virem Se eu tiver tratado de não agressão E alianças contra os Lordes Outros monarcas Talvez eles venham então Para o meu reino Hum, poderia contratar um exército perusnoniano Pra manter a ordem Finalmente, né? Vai 30k, manda ver Deixa o exército aí Mantendo a ordem Já tá fazendo ali O negócio que eu tava querendo Chancelor Seguinte Constábulo Bom, deixa a grana aí Constábulo Reclutas de treinamento Novos soldados De Bacal Se puder Vai lá buscar Cadê? Patrulhas Dá pra fazer outra? Não, ainda não, né? Mais 4 dias Pra chamar mais uma Tudo bem A gente vai manter então Essa paz Por um tempo E Tinha um botão Que me dizia Quem Que as pessoas Tavam apoiando Pra ter o castelo Tá, o que os Lordes acham Do Iori de Castle? Um Lord Silvetiel Um Lord Shijin Um Lord Lady Zarya E um Lord Cara, né? Então todo mundo Quer o negócio Pra si mesmo Pelo visto Seguinte Shijin eu não vejo Há muito tempo Ele não deve ter Uma relação tão boa Tá Iori de Castle Quem não tá de ninguém Vai para o Shijin Beleza Subiu realmente O negócio E Outro castelo Grau Castle Vai para Silvetiel Eu já vi Várias vezes De Voltage Ela já tá bem alta Zarya tá suporte Então vamos lá Sobe aí Só os cara lá Com muita relação Que desceram pouco Tudo bem As cidadezinhas Fica até na dúvida Se eu dou pra eles Vender aqui os negócios Iori de Castle Focal É, talvez eu dê Para os meus Lordes Só para eles terem Mais coisas próximas Para eles poderem Coletar e recrutar Mas depois Então eu vou ver Se eu capturo Mais alguma coisa Estou até pensando Em declarar guerra No Reich desdraken E agora eles vão Estar lutando com o Maccabi O problema é se Olha, eles pegaram Caramba, pegaram mesmo Eu tenho alguma graninha ali Para pegar Poderia ir lá para cima Tomar Grund Ali embaixo Eu não sei O problema também Que meus Lordes São meio lerdos Por exemplo Que meus Lordes Apareceu ali Com nada Ela perdeu tudo De novo Pegar a grana É você mesmo Tá sem exército Bom, quem sabe Agora ela não Não consegue criar Um pouco mais de dropa Tem no castelo Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição E por enquanto é só Valeu Falou